E aí filhão, você deve estar estranhando, eu treinando com esses pesos lilás, não é? Aqui nós estamos preparando, aqui chama-se aquecimento, porque quando você muitas vezes entra no aquecimento, você entra num treino sem aquecer, você vai ter lesão, você vai ter lesão na musculatura. A mesma coisa acontece no seu estudo diário, a coisa acontece no seu estudo diário, o que que é? Você também, quando vai chegar na sala de aula, dá uma lida, 5, 10 minutinhos antes, pra você entrar no clima. Aqui é meu irmão, Aparecido Júnior, dia 15 de abril de 2018, eu e ele estaremos no Arnold Classic em São Paulo, competindo no Power Business, pela WABDL, e o mal pódio, é nóis, tá ligado?